Fala aí pessoal, eu sou o Dmitry, vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos conhecer o jogo subversivo brasileiro chamado Azar, desenvolvido pelo menos Playstation e eu tô muito ansioso para jogar. Ele é um jogo subversivo que a gente tem que abalar a ordem mundial aí, vamos ver do que se trata porque eu acho que vocês vão gostar, beleza? Antes do vídeo já vai dando like aí para gente, se inscreve no canal sendo não inscrito, clica no sininho de notificação e ajuda a gente, vocês gostam do trabalho que a gente faz aqui, dos jogos diferentes que a gente traz aqui, então ajuda a gente divulgando o nosso canal e os nossos vídeos também, beleza? Vamos lá então para o Azar e se preparem para um show agora que vai subverter todas as nossas expectativas. Ó, começa aí uma espécie de carreta furacão, vamos ver do que se trata, ó, dá para colocar ficha, é legal porque eu tô achando que aí a gente consegue jogar com mais... Mas aí era para escolher o personagem, tem a Magali, o Fofão, o Máscara e o Palhaço aqui. Vamos de Fofão, né? Fofão. Vamos lá. Olha, eu tava muito ansioso para jogar, o meu querido Pedro Menos mandou para a gente, para a gente fazer esse gameplay aqui e, ops, nossa, já começa aqui, já começou na porrada aqui e mandou para a gente jogar um jogo antifascista, né? Antifascismo é sempre importante nesse mundo, né? Em que vivemos. Dá para subir aqui, ó. Agora é só cenário. Ah, dá para subir. Olha! Ah, aquela música que tá tocando no fundo, para quem não tá ouvindo, é aquela... Vou até não deixar muito alto para não dar problema depois de direitos aqui. Ah, você pode dar facada também no inimigo. Ah, aqui não dá para passar, tá bloqueado. Ah, é bom. É muito bom. Dá para passar por aqui? Ah, vamos ver. Ah, deu. E é muito bonitinho o gráfico também, né? Tô gostando bastante do gráfico. Bom, para quem não conhece o Menos Playstation, eu tenho um episódio do nosso podcast, Sem Freio, lá no meu canal Dimitri Cosma. Procura lá, é youtube.com.br, Dimitri Cosma. Eu tenho, tá no ar já, é um episódio muito bacana do com, entrevistando o Pedro Menos. Eita, morrendo. Vamos pegar mais fichas aqui. Oh, sério o começo do começo? Aí fica difícil, meu querido. Ah, olha para o pessoal aqui. Ah, a gente tem que salvar o pessoal. Ocupar e resistir. O imperialismo é um tigre de papel. É um jogo aqui contra o fascismo, contra a extrema direita, contra a loucura que a gente vive no mundo, né? No mundo de hoje. O jogo tem o discurso dele, né? Ah, pegamos uma letra. Viva a heróica resistência. Iraquiana. Ah, o meu papel aqui é mostrar o jogo, tá pessoal? Porque aí, olha lá. Olha, você pode pichar, olha que legal. Interessante isso. Você vem aqui, aperta o botão da faquinha e pode pichar. Aí você vai salvando a galera aqui. Uh, estamos morrendo. Fazer mais energia aqui. Legal essa mecânica de pichar. Ah, mudou aqui o cenário. Você vai carregar a vida aqui, né, meu querido? Senão a gente não consegue. Vamos morrer aqui. Que legal, que jogo bacana. Opa. Ficou na parede, mas conseguimos só escapar. Arrombank. Aqui, gente, salva o pessoal. Passe livre já. Quem quiser entender melhor o discurso... Eita, Robocop! Quem quiser entender melhor o discurso aqui do... Do Pedro Menos. Assistam o podcast sem freio, tá? Eu abri o espaço pra ele. Ah, caramba! E tinha uma energia aqui, olha. Sério? Oh, meu querido. Difícil aqui, hein. Pichar, podia ganhar alguma coisa, pichando. Ganhar um bônus aí, alguma coisa. É muito, muito inimigo aqui. Ups. Tá, aqui vamos salvando o pessoal. Não sei necessariamente o que que tá ganhando. O Pedro Menos, ele faz jogos anti-jogos, tá? Isso que é... É uma característica dele. Então, muitos dos jogos que ele faz... Eu sei que dá pra abrir aqui, mas eu não sei como é que faz. Ó, com a faquinha não dá? Não sei, não tá abrindo aqui. Vamos avançar, então. Vamos salvar a galera. E vamos pichar aí, azar. Ó! Ganhamos dinheiro, velho. Tá, agora o que que a gente faz? Esqueci o que eu tava falando. Ah, então. O Pedro Menos, ele faz jogos anti-jogos, né? Então, muitos dos jogos deles são... São... Quebrando as nossas expectativas, Coisas até de questão de gameplay mesmo. Isso que me chama muito a atenção, inclusive, do trabalho dele. E por isso que eu gosto de trazer aqui no canal. Porque eu acho que jogos que quebram as nossas expectativas são muito importantes, né? É Robocop que dá pra matar ou... Eu não lembro. Pera aí. Tentar matar o Robocop. Opa, opa, opa Robocop. Uma coisa que eu gostei em termos de gameplay, ó. Você começa a atirar pra um lado, ele... Ele morre porque ele só fica fixo atirando pra aquele lado. Então, em termos de gameplay, funciona. Não morre o Robocop? Morre, Robocop. Ô, maldito. Ah, vou fugir do Robocop que eu tô achando que ele não morre, não. Vamos fugir do rapaz. Mas vamos continuar pegando as coisas aqui. E pichando também, né? Espalhando o caos. Vamos continuar seguindo pra esse lado? Ah, ele é linear. Voltou pro lugar que a gente tava no começo. Tá vendo? Então, assim... A gente tem uma certa... Limitação de cenário. Opa. Salvamos mais um aqui. Seria legal... Se a gente precisar salvar todo mundo, precisava ter um contador dos... Eita, acabou nosso tiro. Ah, mas a gente pegou um extra aqui. Seria legal ter um contador, né? Seria mais interessante. Mas, ó, tá de parabéns aqui o trabalho do... Do meu querido Pedro Menos. Que foi um trabalho muito bem feito mesmo. Muito, muito... Você vê o cuidado que foi feito com esse trabalho aqui. Opa, pessoal tá aqui. Eu não sei se quem se matar já morreu de vez. Não sei como é que funciona a mecânica aqui. Acabou nosso tiro de novo. Uh, quase sim. Ah, vamos morrer. Vamos morrer. Opa, B. Olha o B aqui. Calma. Vamos subir na escadinha aqui. Eita, acabou de novo, né? Parabéns. Aqui a outra... Não, aqui volta pro mesmo local aqui, ó. Só ali... Foi meio que um shortcut aqui. E acabou nosso tirinha. Sem tirinha aí só temos a faquinha e complica, né? Situação. Ó, quem quiser baixar esse jogo, prestigiar o trabalho do... Do Pedro. Entra lá no ITO dele, o menos Playstation. Esse jogo tem um custo, é baratinho. Mas... Mas é legal que você vai incentivar ele a continuar produzindo aí o... O conteúdo dele, passa espalhando a mensagem. E o jogo é bem feito, hein? O jogo tá bem... Muito bem feito. O... Eu tenho gameplays aqui no canal da maioria dos jogos do Pedro Menos. Tá tudo aqui... É... Completo aqui no canal. Aí quem a gente mata não morreu mesmo de vez, não? Não sei. Só que agora estamos sem tiro. Eita. Aí morreu, né? Aí não deu. Dá pra mudar o personagem? Vamos só configurar de novo rapidinho. Tá. Não precisa configurar. Não confio na polícia. Eita. É a mensagem do Pedro, né? Pisa na minhoca. Tá. Vamos escolher agora outro personagem. No caso... Vamos escolher a Magali, né? Magali. Carreta furacão. Agora eu vi a gente ter que economizar um pouco o tiro, né? Não pode... Exagerar. Atirar sem sentido aqui. Nossa, esse chão abrindo fica difícil. Pera aí. Vamos ver com a Magali. Eita. Calma. Eu não sei se você mata os inimigos, eles morrem de vez, né? Tem um negócio piscando aqui, que eu acho que tem que destruir o carro. Vamos ver. Ah! Aê sim. Será que a gente tem que destruir isso aqui? Aê, a gente tem que destruir. Eu fui burro. Foi mal, hein, Pedro? Eu fui burro aqui. Joguei. Joguei de maneira burra. Vamos lá, pera aí. Antes desse jogo aqui, um dos que eu mais gostei, não sei se eu comentei. O que o Pedro fez, ou menos o Playstation fez, foi o Teletugs. Jogo bem bacana. Foi um dos que eu mais gostei também, que ele fez. Mas esse jogo tá bem bacana. Essa ideia do não linear dele aqui, é interessante. A gente não pichou, né? Vamos pichando. Vamos espalhando aqui o azar. Eu acho que você só pode abrir se estiver piscando. Opa, não vou ser atropelado, não. Aqui tem mais uma letra. As coisas andam boas. Olha aí. Agora sim, pessoal. Eita! Aê, Pedrão. Aí tá difícil, hein? Uh! Pera aí, vamos matar primeiro esses caras? Aí depois a gente vai atrás lá do boço. Ups! Tamo até bem aqui, hein? Tamo bem. É o carinha da Copa do Mundo. Muito bom. Ó, vou dar uma dica aqui pra você. Pra palpitar aqui no jogo. Quando salvar os caras aqui, podia recarregar um pouco a energia. Aí, ó. Morremos. Ah, que sacanagem. Pô, eu queria enfrentar esse boss aqui, meu. Ah, dá pra enfrentar? Ah, legal, então. Então a gente pode continuar enfrentando. Vamos lá. O problema é que o boss tá no meio... Uh! O boss tá no meio do... O boss tá lá. Eita! Tá no meio dos gambé aqui. Pera aí. Tá difícil agora, hein, pessoal? Agora ficou difícil. Pô, eu sou ruim no jogo, Pedro. Pô, eu queria continuar aqui, mas eu sou ruim pra caramba. Dá um boi aí pra gente, pô. Deixa a energia carregar. Deixa a energia carregar, sei lá. Dá um boi aí. Eu sei que na vida real é difícil, né? Mas... Tô no jogo, pelo menos... No jogo, ter o prazer da nossa vitória no jogo ia ser bom, né? Aí, eu não tô conseguindo carregar a energia. É, sério que me ligaram no meio do gameplay? Eita, nós. Tá. O que que eu vou tentar fazer? Agora eu vou tentar direto enfrentar o dolinho aqui. Vamos tentar. Vamos ver se eu consigo. Mas eu acho difícil. Vamos tentar. Tá muito gambé. Muito gambé, meu querido. Tá difícil aqui. Não sei se é o discurso que você quis falar, que na vida real a gente sempre perde. Do, 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 do... Do, do... Dos imperialistas aqui, ou... Sei lá. Mas tá difícil pra caramba, tá. Eita, apareceu o Robocop também. Aí você ferra a gente. Vai lá, dolinho. Vai lá, dolinho. Dolinho. Ah, corno. Não. Possível. Possível. Olha aí. Insira uma ficha, aperta start ou entra e por continuar. Olha aí. Pera que eu sei que a zerada é o... Enfrenta. Eu não sei se é o final boss. É, eu sei que enfrenta o mito aí. Vamos tentar outro, vai. Vamos tentar o palhaço. Ah, pelo menos o... O carinha continua aqui. Eu vou, eu vou toda. Eu vou direto nele aqui. Não sei se é pra fazer isso. Mas é o que eu vou. Ah, tá piscando. Ah, pelo menos... Ah, tava piscando. Então talvez seja esse o caminho. Mas tá difícil. Tá difícil. Será que dá pra ir na base da faquinha? Vamos salvar a galera aqui. Uh! Se dá isso pra enfrentar ele sem o... Os gambé aqui. Ah, mas aí sacaneou, né? Aí sacaneou a gente. Estourar o carro não adianta. Calma, vamos liberar o pessoal aqui. Não dá ponto quando libera o pessoal, né? Eu também não sei se ele tá em bola também, ele fica invencível. Que é difícil. É difícil. Difícil. Vamos tentar outro personagem aqui, o Máscara. Vamos lá. Vamos de Máscara aqui. Ah, caçamba. Ah, caçamba. É difícil demais. Nossa, é muito difícil. Se desse pra gente, pelo menos, os... Os... Os porcos que matar aqui, eles... Eles... Opa, será que aqui... Não, eu achei que ele não ia subir. Eu achei que tinha um... Um truque aqui, mas não adiantou meu truque. Eu achei que ele não ia subir a... A escadinha. Mas em termos de gameplay, é muito bom também, viu? Além do discurso aqui, em termos de gameplay, ele parece bem bacana. Explode o carro. Tá vendo? Explodir carro, essas coisas, podia ganhar mais energia. Alguma coisa... Alguma forma de ganhar mais energia, eu precisava. Pichar, sei lá. Porque se não, fica difícil. Aí, será que a gente consegue aqui? Aí, aí vem esses caras tirando a gente. Aí, vamos morrer. Aí, morremos. Meio que tinha travado o boss aqui, mas... Os carinha vieram pra cima da gente e pegou. É muito? Esse jogo tem uma pegada um pouco... Eu acho que eu entendi a referência aqui. A referência de gameplay, inclusive. É daquele postal. Ele tem essa pegada. Do primeiro postal. Que era um jogo bem subversivo também. Ele tem a mesma pegada. Só que eu tô achando que eu não vou conseguir passar, não. Eu sou inapto. Incompetente. E eu acho que eu não vou conseguir passar, não. Aí, qual o tiro desse corno? Não vou conseguir, não. Não tenho essa capacidade, não. Aqui, esse jogo é pra... Tem que ter muita... Muita... Habilidade aqui. Eu não tenho, não. Aí. Ó, aqui. O máximo que eu consegui chegar... Matar esse corno foi aquela hora lá. Aí, não tá nem piscando. Ah, meu. Vá pro meio do inferno. Ô inimigo, pelo amor de Deus. Inimigo difícil pra caramba. Eu gostei mais do fofão. Simpático. Carreta furacão aqui. Olha, eu gostei muito do jogo. Muito, muito. É... Minha única ressalva é a dificuldade. É a dificuldade mesmo. Porque... Eu... Eu... Eu tô pensando em fazer alguns jogos subversivos. Tá no meu canal. Quem quiser, entra lá no ITO meu. Que é Dimitri Cosma. Tem, inclusive, vários jogos de graça. Mas eu tô querendo fazer alguns jogos novos. Subversivos também. Eu tô com uma ideia... Algumas ideias aí. E... Eu não vou falar sobre o que que é. Quando eu fizer, vai estar aqui no canal também. É claro. Mas... Mas a minha ideia é o jogo ser fácil. Se o jogo for muito difícil, a gente não consegue... Não consegue atingir uma... Uma camada muito... Ai, pelo amor de Deus. Camada muito grande das pessoas, né? Pausa para fazer o certo. Qual que é o certo? Então, assim... Eu tô com uma ideia de um subversivo. É um jogo curto que eu tô pensando em fazer. Eu tô... Vai ser de graça. Lá no meu ITO. Então, entra lá. Me segue lá. Dimitri Cosma. ITO barra Dimitri Cosma. Mas... A minha ideia é que vai ser um jogo bem facinho. O que eu quero... O que eu... Eu quero que a mensagem entre as pessoas, né? Passar as mensagens... A mensagem. Se... Assim, na minha concepção, né? Cada um... Cada um com o seu cada um. É... Eu acho que se eu fizer um jogo com mensagem muito difícil... As pessoas meio que acabam abandonando e a mensagem inteira não chega. Então, é esse o problema. Ah, mas vá para o meio do inferno. É muito difícil. Muito difícil. Não tem essa capacidade, não. A não ser que a gente destrua outra coisa. Será que é para destruir outras coisas? Carro, essas coisas? Se for, tudo bem. A gente tenta. Será que é isso? Em vez de enfrentar o boss, a gente destrói todos os carros? Sei lá. Vamos ver se é isso. Tentar. Eu não sei se é, porque ele continua, né? Quando a gente morre, aqui o... Os inimigos, por exemplo, que a gente não matou, continuou. Os amigos, na verdade, que a gente salvou. Aí, talvez. Talvez a gente tenha conseguido um glitchzinho. Só ganhar na base do glitch. Ah, não. Robocop, não. Robocop, não. Faz isso, não. Robocop. Oh, meu querido. Você fez um jogo muito difícil aqui. Não tenho capacidade para isso, não. É isso. Não tenho capacidade. Ficamos aí com essa morte, com essa pietá. Aí, ficamos aí no jogo. Gostou do vídeo? Lembre de dar um like para a gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho de notificação para receber avisos de programas novos. E se você gosta do nosso canal, gosta dos vídeos que a gente traz aqui, compartilhe. Compartilhe com o pessoal. Beleza? E se você é desenvolvedor e tem algum jogo que queira que a gente mostre aqui, manda para a gente, tá? E a gente vai mostrar. Eu quero muito incentivar os desenvolvedores, principalmente os desenvolvedores brasileiros. Então, todo o gameplay de jogo brasileiro aqui que vocês mandarem para a gente, a gente vai fazer aqui, trazer para vocês, tá? Se eu gostar do jogo, obviamente, né? Se eu gostar e achar que vale a pena trazer, a gente vai mostrar também aqui. Beleza? É isso. Valeu, pessoal. E até a próxima.